Oi, gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui pra falar sobre Duna. Nesse vídeo, eu vim fazer um resumão bem completo sobre o primeiro filme, Duna Parte 1, de 2021, pra você ficar preparado pra assistir o segundo filme, Duna Parte 2, que será lançado ainda esse mês nos cinemas. Mas antes da gente começar, eu te convido a deixar o like nesse vídeo se você gostar do resumo e também enviar esse vídeo pra outras pessoas que precisam lembrar e entender tudo o que aconteceu no primeiro filme de Duna. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu vou trazer vídeos sobre o segundo filme e também sobre outros aspectos da história de Duna que pode ajudar vocês. Duna Parte 1 começa no ano de 10.191. Aqui, nesse futuro distante, a humanidade evoluiu e conquistou vários planetas. Com a galáxia sendo governada pelo Impérium, cada uma das casas nobres que temos aqui fica responsável de governar um dos planetas. Todos sob o comando do Imperador. E aqui nesse filme, a gente vai conhecer duas das grandes casas nobres, que é a Casa Atreides e a Casa Harkonnen. A Casa Atreides é uma das maiores casas e isso faz com que o Imperador começasse a se sentir ameaçado pelo poder deles que vinha crescendo. Isso faz tomar uma decisão e ordenar que os Atreides deixassem Caladan, que era o planeta onde eles estavam, e fossem para Arrakis, um planeta desértico e muito quente. Apesar de parecer não ter nada em Arrakis, esse é um planeta muito valioso, porque ele possui o Space, ou a Especiaria, que é uma substância que é como um pó misturado à areia do deserto, que é muito utilizado aqui nesse contexto como combustível para as viagens interespaciais. Portanto, é algo muito importante para a economia do universo. O problema é que Arrakis já estava sendo governada pela Casa Harkonnen há anos, e os Harkonnens eram conhecidos por serem brutais, principalmente com os nativos ali de Arrakis, que são os Freemens. Os Freemens são conhecidos pelos seus olhos muito azuis, devido à constante exposição ao Space, à Especiaria que é presente ali em Arrakis. Os Harkonnens e os Freemens estavam em guerra já há muito tempo, os Harkonnens estavam matando os Freemens pela Especiaria, e agora o Imperador ordena que os Harkonnens deixem Arrakis e que os Atreides assumam a posição. Ao descobrir a decisão do Imperador, os Harkonnens não querem perder Arrakis, não querem perder a sua fortuna de Especiarias. Portanto, eles decidem que vão sabotar e matar todos os Atreides. A questão aqui é que isso já era óbvio, o Imperador já sabia que os Harkonnens iriam reagir dessa maneira, então tudo foi uma manobra política para tirar os Atreides de cena, já que os Atreides eram uma casa muito poderosa que estava ganhando mais poder e ameaçando ao Império. Mesmo sabendo que isso poderia ser um plano do Imperador, os Atreides não tinham opção, pois falar não a um pedido direto do Imperador, os colocariam em guerra contra o Império. Portanto, o Duque Leto Atreides, a sua companheira Lady Jéssica e o filho do casal Paul Atreides decidem partir para Arrakis para seguir a ordem que foi lhes dada. Na comitiva dos Atreides, nós temos também o Duncan e o Gurney. Algo importante sobre a família Atreides é que Leto e Jéssica não eram casados e a Jéssica pertence à Bene Gesserit, que é uma armandade composta por mulheres com poderes e habilidades especiais. O principal poder que as Bene Gesserit possuem é a voz, que é uma frequência específica que elas usam ao falar, que faz qualquer pessoa se dobrar à sua vontade. Paul Atreides, por ser filho de Jéssica, vinha sendo treinado pela mãe no uso da voz, mas a gente vê logo no começo que ele não tem muita habilidade. As Bene Gesserit são uma ordem que foi muito importante no processo de evolução da humanidade ao longo dos milênios. A gente vai ver aqui que a principal função delas é supervisionar a humanidade e tentar manter a paz e a estabilidade. Mas o maior objetivo das Bene Gesserit é gerar o Kwisat Haderat, que é um homem pertencente à Irmandade, que teria os mesmos poderes e serviria como um líder para a humanidade. Esse processo de gerar o Kwisat Haderat é feito através do cruzamento sanguíneo específico. Então, as Bene Gesserit exerciam muito poder e influência sobre as famílias nobres para fazer essa seleção genética e chegar até o herdeiro que elas tanto procuravam. Importante ressaltar que as Bene Gesserit têm a capacidade de manipular vários processos internos do próprio corpo. Inclusive, quando elas estão grávidas, elas conseguem escolher se vão ter um menino ou uma menina. E o aconselhado aqui é que todas elas tenham meninas para que quando chegasse o tempo certo, a posição certa ali, né? A posição política estratégica certa, uma delas pudesse ter um menino e esse menino seria o Kwisat Haderat. Foi ordenado à Lady Jessica que ela tivesse uma menina, mas ela desobedeceu e teve o Paul. É por isso que antes dos Atreides irem para Arrakis, eles são visitados pela Reverenda Madre, que vai fazer um teste com o Paul. A gente vai ver aqui que ele precisa colocar a mão em uma caixa que contém dor e caso ele tirasse a mão, uma agulha envenenada o mataria. Esse teste é feito para ver se ele conseguia controlar os seus próprios instintos e controlar a sua dor. Caso ele não fosse capaz de se controlar, ele seria um risco, ele seria muito perigoso. Afinal, um homem com acesso a tanto poder não é interessante para a Irmandade das Bene Gesteres. Então, a Reverenda Madre estava realmente disposta a matar o Paul naquele momento, caso ele não conseguisse se controlar. E é por isso que a Jessica fica tão nervosa com esse processo que infelizmente é necessário. Mas o Paul se controla, ele domina a sua dor e passa no teste. E assim, o Paul não deveria ser o Kwisat Haderat, afinal não era a hora certa. Mas já que ele já está ali, já que ele vem tendo visões, já que ele já está sendo treinado ali com os seus poderes e ele passou no teste, a Reverenda Madre decide dar uma chance e ver aí até onde ele vai. Importante dizer que todo mundo sabia que provavelmente os Harkonnens iriam atacar os Atreides, inclusive a Reverenda Madre, que vai se encontrar com o Barão Harkonnen e vai exigir que ele não mate Jessica nem Paul, que são os seus protegidos. E quando os Atreides chegam em Arrakis, eles logo vão ser recebidos pelos nativos ali do planeta, que são os Freemens. Gente, os Freemens já estavam acreditando que o Paul poderia ser o Messias, né? O Kwisat Haderat ou então para os Freemens o Lisan Al-Gai. Mas tudo isso foi fruto do trabalho missionário que as Bene Gesseris sempre fazem e já tinham feito em Arrakis para preparar a chegada de Paul e Jessica. No palácio em Arrakis, a governanta ali do palácio, que é uma Freemens, vai entregar para Jessica uma Dagacris, que é uma adaga sagrada para eles, que é feita com o dente do verme da areia. Leto Atreides decide que quer construir o seu governo em Arrakis a partir de uma aliança com os Freemens, algo bem diferente do que os Harkonnens estavam fazendo antes, já que eles estavam sempre em guerra com os nativos. Por isso, ele vai chamar Stilgar, que é um dos líderes dos grupos Freemens, para conversar, mas eles não conseguem chegar em acordo nenhum. Depois disso, na companhia da mediadora de transição de governos, eles vão até um lugar de colheita de especiaria para ver como que o processo funciona. Eles estão observando de cima, de um ornitóptero, quando eles percebem que um verme da areia está se aproximando da máquina que está colhendo a especiaria. Mas isso é normal no cotidiano em Arrakis, afinal, os vermes de areia, eles estão sempre ali embaixo da areia e eles emergem para comer tudo que tiver na sua frente. O processo de extração da máquina para o verme passar é algo feito todos os dias, mas aqui a gente vai ver que teve uma falha em uma das máquinas e o processo não pode ser concluído. Para salvar a vida daqueles que estavam trabalhando na colheita de especiaria, eles descem o ornitóptero para salvar aquelas pessoas. Nesse processo, Paul Atreides é exposto a uma quantidade grande de especiaria que estava no ar e isso intensifica suas visões, que o faz ver Shani, uma garota Freemens. Todos se salvam dessa situação, mas a máquina que colhia a especiaria é totalmente engolida pelo verme da areia. Depois disso, Leto chega à conclusão que todas as máquinas que foram deixadas pelos Harkones estão velhas ou quebradas como parte da sua sabotagem. Ele tenta convencer a mediadora de que isso é injusto e que isso é claramente uma sabotagem, mas ela não quer acreditar. Enquanto isso, Jessica e Paul conversam sobre as visões que ele teve na presença da especiaria e ele vai contar para sua mãe que ele viu Shani, que ele viu Madagacris e que ele também descobriu que a sua mãe está grávida, algo que Jessica tinha acabado de descobrir e ninguém mais sabia. Durante aquela mesma noite, os guerreiros Harkones invadem o palácio em busca de matar todos os Atreides. Isso só foi possível porque o médico da família os traiu e permitiu que os Harkones entrassem. Isso porque a sua esposa tinha sido sequestrada pelo Barão Harkone, que prometeu que eles se veriam de novo caso ele cometesse a traição. O primeiro a ser atingido é o Leto Atreides, mas antes de morrer, ele recebe do doutor um dente envenenado para que ele pudesse morder e liberar um veneno mortal na hora certa para matar os seus inimigos. O médico é traído pelo Barão, que já tinha matado a sua esposa, e mata ele naquele mesmo dia também. Antes de morrer, Leto usa o seu dente envenenado, mata a todos ali no ambiente, menos o Barão, que consegue se salvar se prendendo ao teto, que é o local que tinha menos gás venenoso. Isso fez muito mal para o seu corpo, mas ele continua vivo. Agora que Leto Atreides já está morto, Jessica e Paul foram capturados. A gente viu antes que o Barão Harkone prometeu à Reverenda Madre que não mataria Jessica nem Paul, e ele teme muito a Reverenda, mas ele não pretende manter a sua promessa. O plano aqui é jogar os dois no deserto sem nenhuma preparação para que o calor extremo e os vermes da areia acabem com eles. No Ornitóptero, Jessica está amordaçada, pois ela é uma Bene Gesserit e poderia usar a voz, mas Paul não está. Então, mesmo sem treinamento, ele arrisca usar a voz e juntos eles conseguem se livrar dos capangas Harkone. Apesar do doutor ter traído a casa Atreides, ele deixou uma mochila com várias coisas de sobrevivência para Paul e Jessica. Afinal, ele não queria trair a família, ele só queria recuperar a sua esposa. Nessa mochila, tinha uma barraca para eles se abrigarem, trajes para sobreviverem no deserto e também o anel da casa Atreides, já que agora Paul é o novo duque. Os Harkonens acreditam que todos os Atreides estão mortos e por isso eles retomam o poder em Arrakis e começam a retomar a colheita de especiaria para recuperar o dinheiro perdido. Enquanto isso, novamente exposto à especiaria, Paul tem mais visões onde ele se vê lutando ao lado dos Fremens em uma guerra em seu nome. Paul e Jessica encontram Duncan e a mediadora de governos que agora acredita que tudo foi armado para os Atreides. Eles se reúnem em um lugar para tentar fazer um plano, mas logo são encurralados, Duncan e a mediadora acabam mortos, mas Jessica e Paul conseguem fugir em um onitóptero. Paul perde o controle da máquina no meio de uma tempestade de areia e tem visões de um homem o aconselhando a parar de tentar controlar aquela máquina e simplesmente confiar que eles vão sobreviver. Apesar da queda, os dois sobrevivem e precisam continuar o caminho a pé, mas eles estão em território de vermes de areia e por isso eles precisam andar do jeito Fremen para não chamar a atenção do verme. Eles conseguem ficar assim por um bom tempo, mas no final o verme os encontra e começa a persegui-los. Os dois conseguem chegar em uma montanha de pedra que é quando o verme não os pega mais, mas ainda assim ele fica paralisado e Paul e o verme têm algum tipo de comunicação visual ali. Mas de repente eles escutam um martelador e o verme vai embora para procurar esse outro barulho, que é o que os atrai. Paul e Jessica encontram Stilgar e o seu pequeno grupo de Fremen. O Stilgar diz que pode aceitar Paul no seu grupo, pois ele é jovem e pode aprender os costumes do povo Fremen, mas ele não quer aceitar Jessica porque ela é velha e não tem mais treino. Stilgar e Jessica lutam e logo fica claro para ele que ela é uma Bene Gesserit pelo tipo específico de luta que ela usa. A regra dos Fremen é clara e ele não pode lutar contra uma Sayadina, que é uma Bene Gesserit iniciada, por isso ele diz que vai aceitar os dois no seu grupo. Mas o James, que é aquele que usou o martelador para salvar a vida de Paul e de Jessica, não aceita essa decisão. Ele diz que Stilgar perdeu a luta para Jessica e, portanto, ele não é mais o mais forte do grupo e não pode mais ser o líder e nem mesmo tomar decisões pelo grupo. Ele insiste em lutar contra Jessica, mas a regra é clara que ele não pode lutar contra uma Sayadina e, por isso, ele vai lutar contra Paul, o campeão de sua mãe. Antes da luta, Shani entrega para Paul o Madagakris, assim como ele tinha visto em sua visão que aconteceria. E mesmo desacreditado, Paul luta e vence matando o James, assim como deveria acontecer nesse tipo de combate. Mas essa foi a primeira vez que Paul tirou uma vida e ele fica realmente sentido, até porque ele já tinha tido visões com o James de que ele seria o seu amigo. Então aqui a gente vê que o Paul acabou de mudar o futuro, já que essa visão não pode mais acontecer agora que o James está morto. Depois de recolher o corpo, aquele grupo parte para outro local, junto com Jessica e Paul, que agora fazem parte daquele pequeno grupo Fremen. Ao longe, eles observam um Fremen dominando uma criatura do deserto e Shani diz que esse é apenas o começo. Então, gente, esse é o resumão de tudo que aconteceu no primeiro filme de Duna. Essas são as principais coisas que você precisa lembrar. E agora eu quero saber se esse resumo te ajudou, se você gostou, se você conseguiu se lembrar de todas as partes do filme. Se sim, deixa aqui nos comentários. E se eu tiver esquecido alguma parte, comenta aqui embaixo também, que eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo que quer lembrar de tudo para ficar preparado para o filme 2. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se esse vídeo te ajudou, de mandar esse vídeo para outras pessoas que também precisam lembrar de tudo que rolou em Duna. E mais importante, né? Se inscrever aqui no canal, porque vai ter vídeo sobre o filme 2 e também sobre outros aspectos de Duna. Se vocês quiserem entender algo em específico, comenta aqui que eu volto e trago um vídeo mais detalhado para vocês. Mas é isso, gente! Esse foi meu vídeo de hoje. Eu agradeço muito se você assistiu até o final e eu já espero você nos próximos vídeos do canal. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de